Olhar e sobre a história dos arquivos e da arquivologia no Brasil Introdução, este artigo, portanto, não tem a intenção de ser um compêndio final sobre esta profícua história. Não apenas devido ao recorte cronológico a ser estudado e o pouco espaço disponível em um artigo. Mas, busca dar os primeiros passos a partir de revisão de literatura da área, da pesquisa documental, do levantamento de informações gerais sobre o desenvolvimento dos arquivos e da arquivologia. Outro sim, aponta as lacunas que ainda existem para uma construção, a mais completa possível, da história dessa área do conhecimento p. 130. É importante destacar que em muitas dissertações, teses ou alguns livros parte dessa história é contada para dar reforço ao objeto de estudo do respectivo trabalho. Contudo, falta-nos uma compilação dessa história, uma reunião dos momentos históricos de desenvolvimento dos arquivos e da arquivologia como estamos a propor aqui. Neste sentido, o nosso artigo se divide em três partes demarcadas pela divisão clássica da história do Brasil, acrescida, na última parte. De uma análise das alterações corridas nos arquivos e na arquivologia com a utilização das tecnologias da informação. Proporcionando o desenvolvimento dos documentos digitais e dos sistemas informatizados para os arquivos P. 131. A formação dos primeiros arquivos, o Brasil Colônia. As mediações realizadas entre o corpo político-administrativo e instaurado por Portugal nas suas possessões ultramarinas eram realizadas a partir do conjunto documental. Tendo em vista que os arquivos eram são produtos das funções e atividades administrativas. Desta forma, as instituições coloniais produziam os documentos a partir das estruturas estabelecidas pela metrópole sobre sua colônia P. 132. Entre elas, para pensarmos as consequências diretas da presença clerical na América Portuguesa, a circulação e normatização de informação sobre os trâmites civis. Importantes naquela sociedade agrária, a demandar o reconhecimento de posses, dotes, doações e heranças, parte deles a incluir registros de nascimento, batismo, casamento e óbitos. Como documentação comum, a circular e a ser resguardada nos espaços da igreja. Todos, instrumentos que acabavam como suportes para a regulação do Estado junto à sociedade parte considerável deles, mediada pela igreja a partir de agentes clericais. Tutores em suas paróquias de documentação civil local. Também legitimação da colonização, escriturada e arquivada pelos padres, fossem jesuítas ou padres seculares. Os arquivos formados, tanto de um lado quanto do outro do Atlântico, pelas diversas autoridades aqui destacadas, possuem uma riqueza de documentos escritos, mapas plantas, descrições coreográficas e ambientais entre outros, que são as matérias-primas para as pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento. O início da institucionalização, o arquivo público do Império. A estruturação do Brasil como um país independente em 7 de setembro de 1822 trouxe consigo nos anos subsequentes a necessidade de construção da identidade nacional. Nada mais forte para marcar essa construção do que a criação do Arquivo Nacional proposta pela Constituição de 1824. Porém, só foi estruturado no ano de 1838, portanto. Em pleno período da regência e após a abdicação de Pedro I, o Arquivo Público do Império e que mais tarde será chamado de Arquivo Nacional foi criado, portanto. Como um dos instrumentos de viabilização do Iniciante Estado Nacional para a fundamentação de uma identidade brasileira e criação de uma nacionalidade homogeneizante. Nos mesmos moldes em que já havia ocorrido em países da Europa P-135. Porém, mesmo vinculado à mais importante Secretaria do Império, dos Negócios, a fragilidade política da instituição fazia-se notar claramente pela falta de prestígio de seus dirigentes. Pela inexpressiva presença na estrutura administrativa do Estado, pela precariedade de suas instalações e principalmente pela falta de orçamento próprio que lhe garante-se alguma autonomia. Problemas que até hoje enfrentam a maioria dos arquivos públicos estaduais, inclusive o próprio Arquivo Nacional. Ao lado dessa precariedade há uma competição desigual com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e HGB, instituído no mesmo período tendo como modelo seu congênero e francês P-136. A inquietação com a formação-capacitação dos servidores prolongou-se até o século seguinte. Tais iniciativas são de importância fulcral para os primeiros cursos de arquivo promovidos pela instituição a partir dos projetos apresentados na década de 50 pelo então diretor José Honório Rodrigues e que serão a base para os currículos do primeiro curso universitário de Arquivologia P-137. Arquivos e Arquivologia no Brasil República. Esses primeiros passos foram fundamentais para formatar o corpo técnico da instituição. Que deu força para as transformações ocorridas a partir do final da década de 1950 com a gestão de José Honório Rodrigues frente ao Arquivo Nacional. Para tais transformações foram necessárias visitas de profissionais de renome internacional, três como o francês Henri Ballier de Branche e o americano Theodore Schellenberg. Com a vinda destes foi possível sedimentar os cursos técnicos já desenvolvidos e principalmente o incremento de uma bibliografia com a tradução de obras internacionais trazidas pelos visitantes e que possibilitou, nos anos seguintes, a construção de títulos totalmente nacionais, como foi o caso dos livros de Marilena Leite Paz e Heloísa Líbera Libelotto P-138. Não podemos finalizar esta pequena análise sem discorrer sobre as publicações da área tais como a Servo e Arquivo e Administração. Que apoiaram o desenvolvimento e ampliação das discussões sobre os arquivos, a metodologia e as pesquisas arquivísticas para um maior, todos os interessados em arquivologia no Brasil. Atualmente o número de periódicos aumentou e os artigos específicos da área também podem ser lidos em revistas da Ciência da Informação, Biblioteconomia, História etc. P-139 Arquivos e Arquivologia no Brasil no Século XXI Além disso, pesquisadores começaram a rever as teorias que fundamentavam a área, propondo novas abordagens. Assim, autores portugueses como Armando Malheiro da Silva, Fernanda Ribeiro, Júlio Ramos e Manuel Luiz Real, na obra Arquivística. Teoria e Prática de uma Ciência da Informação 1999 consideram que a arquivística atravessava um período saudável de debate a respeito do seu próprio objeto. Sendo a noção de arquivo confrontada com problemas decorrentes da existência de novos suportes e do uso de novas tecnologias e, igualmente, Com o maior desejo informativo por parte das administrações e também por parte dos usuários, P-140 Considerações finais Torna-se da mesma forma importante a atenção a ser dada ao fortalecimento dos arquivos públicos, que são os espaços de trabalho dos profissionais arquivistas. A medida que os mesmos são lançados ao descaso com a ausência desses espaços nos municípios e em alguns estados da federação. Arquivos públicos, afinal, vistos e tratados em todo o território nacional, enquanto espaços administrativos que ratificam condições e posições subalternas nas estruturas orgânicas. E que aprofundam desde a falta de verbas próprias, pessoal qualificado, até as condições de funcionamento certamente precárias, nunca representativas dos discursos e das gestões públicas. Ao longo do tempo, enquipecem os sistemas políticos, por sua manutenção e importância. Configurando um lapso contraditório que não justifica seu esquecimento no computo da administração do Estado e na configuração dos arquivos e da arquivologia como esferas convergentes P-142. Obrigado. Obrigada. Obrigado.